O assalto foi às 10h45 da noite, na Rua dos Navegantes, em Boa Viagem, Recife. Uma câmera de segurança registra a motorista dentro do carro, com a porta aberta. Assim que ela sai, é abordada por um criminoso que chega correndo. Por este ângulo é possível ver que ele estava armado. O criminoso pega a pertences da vítima e entra no carro. Pouco tempo depois, o comparsa aparece correndo e também entra. Os dois fogem. A vítima disse que tinha olhado em volta antes de estacionar o veículo. Mas o bandido chegou de surpresa. Já chegou pedindo a chave do carro e o celular. Inclusive, eu nem consegui entregar ele, que tirou da minha mão, mas ele não encostou em mim. Só pegou a chave e o celular e mandou eu seguir, pediu para eu não voltar e não olhar. E automaticamente já deu um assovio para o outro, que estava um pouco mais atrás. E o outro veio correndo, entrou no carro e saiu os dois juntos no carro. Naquele momento, inclusive, eu vi que a senhora estava andando ali na calçada sem olhar para trás. Mas essa foi uma ordem dele. Foi uma ordem dele. Ele disse, vá, não olhe para trás. A gente estava na semana passada aqui falando sobre um assalto a carro também. E a vítima foi o major da Polícia Militar de Pernambuco. Ele é abordado por criminosos em um ônibus branco. Ele para o veículo. Três homens armados descem, apontam a arma ali. O oficial sai com as mãos levantadas e os bandidos entram no carro e fogem do local. Isso aconteceu aqui, na Rua dos Navegantes. Os moradores aqui estão com medo, né, amiga? Muito. A gente já chega assustado. Inclusive, várias vezes eu cheguei, encontrei duas ou três pessoas na rua. Eu não parei, continuei a seguir, dei mais umas duas ou três voltas no quarteirão para evitar de parar, porque a gente se sente ameaçado por qualquer pessoa. Ninguém conhece ninguém. Aí eu dei umas duas ou três voltas para poder parar. Aí consegui entrar sem problema, mas dessa vez eu fiz isso, olhei, me preveni. Não tinha ninguém na rua e, de repente, eles me abordaram. O carro da vítima servia para ela trabalhar e cuidar de uma criança. A mulher já registrou um boletim de ocorrência. O carro não tinha seguro. Se eu não encontrar, o prejuízo é bastante grande. Tenho uma criança especial que faz terapia todos os dias na Ilha do Leite. Eu pegava na escola, levava para lá, voltava, trazia para casa. E hoje estou impossibilitada disso. PFZ 6i72.